Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Tio Players, eu sou o Sandalias e vamos lá, vamos lá com o filme, o filme, o filme, o filme, o filme, Spiral, 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 sei lá como é que é, vocês prefiram chamar, mas é o filme novo, dos Jogos Mortais, o legado dos Jogos Mortais, então, tudo começa, né, mostrando Zeke, o detetive do barulho, não, tira, começa o Zeke que é o Chris Rock, é o Chris Rock, é o Chris Rock, não, não é o Chris Rock, é o Chris Rock, agora me, é o Chris Rock sim, né, é o Chris Rock, é, fiquei confuso agora se era ele ou não, me deu uma confusão na cabeça, o Chris Rock ele é o Zeke, né, que é filho do Marcos Banks, que é o Samuel Jackson, não é Samuel Jackson, é Samuel Jackson, é, tô confundindo com o Morgan, o Samuel Jackson, olha que loucura, então, e ele é o, 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 o detetive filho do cara e o, tipo, o pai dele foi um, foi um grande malucão, né, foi um policial condecorado fodão, considerado um policial fodão, daí tá, né, beleza, daí ele meio que quer ser também esse mesmo policial fodão, né, que nem o pai dele foi, e daí, só que teve um problema, que o, o parceiro dele, antigo, o parceiro dele, era corrupto, e daí ele acaba entregando o parceiro dele, né, por corrupção, porque ele matou uma testemunha que ia decimanhar contra um caso deles, daí ele descobriu que o cara matou, ele denunciou, o cara acabou sendo expulso da força policial, né, e ele virou padre, é, padre, meio pastor, padre, padre, pastor, falei, beleza, né, tá lá, vivendo a vida dele, é o Pete, daí o Zeke tá começando lá, tranquilão na vida dele, daqui a pouco, um dos policiais, o Boss, é capturado, daí ele recebe uma armadinha dos Jogos Mortais lá, né, e acaba morrendo, atropelado pelo trem, beleza, morreu, atropelado pelo trem, né, feito uma armadinha daquelas, prendia a língua e tal, daí, na fita, o boneco lá, um cara de porco falava que ele era corrupto, que falava, mentia pras autoridades e tal, pra salvar os outros e tal, ele meio que encobria os parceiros dele, né, daí beleza, daí ele morre, atropelado pelo trem, beleza, daí ele começa a investigar, daí ele começa a descobrir, né, a spiral ali, que é aquele negócio dentro da parede que remete ao Jigsaw, né, essa espiral, daí o Jigsaw, assim, daí eles falam assim, ah, isso aí deve ser um imitador, porque o John Kramer já morreu há muito tempo, né, deve ser algum imitador que ama o John Kramer e tá imitando ele, e tá começando a fazer também essas coisas que o John Kramer fazia, matando pessoa, aí beleza, né, o filme em si, ele é meio que, não muda muito em relação aos filmes dos Jogos Mortais anteriores, né, aquela coisa e tal, na metade do filme modifica um pouco, né, porque tem as armadilhas, eles tentam fugir e morrem, só que aqui, no caso, o cara que tá fazendo as armadilhas só tá pegando policial corrupto e matando ele, beleza, daí começa lá, o Ziki começa a investigar, né, ele fica puto que eles não queriam dar investigação pra ele, daí começam a morrer os parceiros dele, mas ele tá pouco se lixando pros parceiros dele, porque é tudo uma cambada de vagabundo, então ele só quer salvar as pessoas que são boas, digamos assim, não que são honestas, né, ele tem um parceiro novo lá, o William, é o William, é o William, antes não me engano é o William o nome dele, que começa a andar com ele, é novato, não sabe nada, a polícia, ele fala que foi inspirado no pai dele, que o pai achava o pai dele muito foda, nada de muito interessante essa conversa do cara, mas eles começam a andar junto e o Ziki primeiramente esculacha o cara, depois ele meio que começa a aceitar ele e querer a ajuda dele, achando que ele não é corrupto, que ele não é um cara que pode trair ele, né, que nem os outros caras lá da delegacia, que são tudo um cambada de vagabundo e que todo mundo odeia ele porque ele delatou o policial corrupto, né, tipo, não poderia delatar o policial corrupto, que eu acho errado, né, o cara fez o certo, ele delatou o policial corrupto, não podia ficar segurando uma pessoa corrupta lá na força, né, mas tudo bem, daí ele fica sempre mal visto, Ziki lá, ele começa a investigar, investiga ali, daí ele pega um outro policial, mata, daí ele pega esse William também e mata, né, só que a partir do momento que o William, tipo, o William em si, quando ele, digamos, ele some no filme, bem que não aparece nada que eles pegaram ele, mas ele some no filme, né, deduz-se que aparece que é ele, não mostra a cara dele, né, morrendo lá, mas tipo, o assassino ele já não tá mais fazendo armadilha para salvar as vítimas, ele faz armadilha e mata a pessoa, tipo, é armadilha fatal, o cara tem 20 segundos para se soltar e você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, não tem armadilha, mas, né, simplesmente pega e mata o cara, né, não tem muita armadilha no filme, né, é uma coisa, é uma coisa meio assim, pegou os capturas policial, mata e vem a parte para o próximo, e ele fica mandando, o assassino fica mandando vídeos e coisas, e falando, ah, vem aqui, vai ali, vai aqui, vai lá, onde tem várias espirais espalhadas e lá tem os negócios de guisar, onde aparecem os corpos, aparecem os mortos, né, beleza, mas aí, tipo, ele começa a pegar os que estavam envolvidos, que são corruptos e começa a matar, daí tem a chefe dele, que é a Andy, que trabalhava com o pai dele, com o pai do Zeke, que é o, que é a Andy, o cara pega e mata dentro da delegacia, praticamente, né, e ninguém vê nada, ninguém vê o que acontece, daí o Zeke fica procurando e vai para lá e vai para cá, ele acaba achando e vai morrendo, no final das contas, né, vai, papo, vai, papo, vem, morre um, morre um, morre um, morre um, morre um, só morre os corruptos da polícia, não morre nenhum, é, honesto, né, o cara só mata os corruptos, beleza, mesmo assim, não é o certo a se fazer, mas tem que ser preso os caras, né, não morto, daí tá, beleza, daí vai indo, vai encaminhando o filme e tal, né, o Chris Rock em si, ele acaba não convencendo que ele é uma pessoa, é, tipo, revoltada, uma pessoa, sei lá, tipo uma pessoa ranzinza, sabe, nesse filme ele é para ser uma pessoa ranzinza, mas, tipo, ele não consegue, para mim, ele não consegue me enganar, fazendo que ele é uma pessoa ranzinza, tipo, ele, porque eu acho que talvez ele é muito, todo mundo odeia o Chris lá, ele falando, nem na voz dele, na verdade, é um dublador, né, mas a gente acaba relacionando ele com o personagem do Chris, que acaba relacionando com todas aquelas coisas, todos os filmes mais engraçados que ele fez, né, e tu não consegue meio que relacionar uma atuação de seriedade com a atuação dele normal, né, é meio estranho para mim, mas, tipo, ele não convence, para mim ele não convence muito que ele tá, que ele é o policial revoltado da coisa, ranzinza, ele faz umas tiradinhas, umas piadinhas, e fala umas coisas meio que nada a ver, né, que a mulher é puta, não sei o que, a mulher dele é puta, ela não tá aqui, então eu posso falar, é umas coisas meio assim, nada a ver, meio idiota umas coisas que ele fala ali, não sei se é da dublagem que botou isso aí no lugar, na tradução, não sei, mas ele ficou meio ruim isso aí, ele não convence, para mim ele não convence como o detetive ranzinza, né, o parceiro dele até que ele é gente boa, ele parece, dá para aceitar ele bem, que é um novado, mas aí, voltando ao assunto, voltando ao assassino, o assassino daí, vai, vem, vai, vem, vai, vem, ele captura o pai do Zeke, captura o Pitch também, ele captura o Zeke também, daí eles remontam aquela cena lá do Jogos Mortais 1, onde ele tá amarrado pelo braço, não pela perna, pelo braço, e ele tem que encerrar a perna, no caso, no 1, né, mas aqui tem que encerrar o braço para poder escapar, só que tem um detalhe, ele consegue achar a chave, um clips perto dele e escapa, na verdade, meio que o assassino deixou ali para ele poder escapar, porque o assassino tinha um plano para ele, daí tá, beleza, ele vai indo avançando, daí acha o pai dele, acha o Pitch, ele não consegue salvar o Pitch, o Pitch morre, daí ele acha o pai dele pendurado, quase morrendo também, daí ele descobre que quem é o assassino é o William, que foi o parceiro dele, novato da polícia, daí o William fala que o Pitch matou o pai dele, ele descobre que aquela testemunha que o Pitch matou é o pai desse William, né, e ele conseguiu enganar toda a força policial, enganar, que queria trabalhar com a polícia, enganar o Zeke, enganou todo mundo, para poder, é, entrar na polícia e ter sua vingança, digamos assim, matando os malucos, daí até todas as vezes que ele matou, eles estavam envolvidos, que eram desonestos, que estavam fazendo coisa na polícia, estavam fazendo coisa naquela época da polícia, né, o pai dele estava envolvido também, era bandido também, daí o cara, né, fez um momento todo lá, passou a ativar, invadir, né, e o Zeke tinha só uma arma com uma bala só, então ele podia atirar e salvar o pai dele, ou atirar no cara e matar ele, ou prender ele, alguma coisa assim, aí que para mim tem um erro, né, o cara tem uma bala, beleza, o cara tem uma bala, né, o pai dele estava pendurado, tinha um tipo um alvo lá para ele atirar, né, no, no, e libertar o pai dele, esse é um primeiro erro para mim, né, então ele podia, por muito bem, né, sei lá, dar um tiro no, matar o assassino, para não deixar ele escapar, e depois ele dava um jeito, que a polícia estava...